Hoje eu visitei a estátua da Pequena Sereia, ela é o ícone, né? Ela é uma escultura muito visitada aqui na Dinamarca e ela é um ícone aqui na cidade há mais de um século e todas as vezes que há discussões, todas as vezes que há algum ataque do público por conta de protestos, eles acabam protestando nela. Ela já perdeu a cabeça, ela já foi pichada. Uma vez até escreveram Peixe Racista nela, então é um ícone daqui da Dinamarca. Para quem não sabe a história da Pequena Sereia, a Disney fez uma adaptação e ficou aquela história bonitinha e romântica, mas na verdade a Pequena Sereia na história original, ela foi escrita por um escritor dinamarquês e na história original ela não tem o amor do príncipe e ela vira bolha. Ela vira bolha e esse é o final dela. Então na Disney o final é lindo, mas na história real o final é um pouquinho mais sombrio. A história é um pouquinho mais extensa e ela acaba virando bolha. E eu visitei a estátua da Pequena Sereia. É uma visita que eu preciso fazer, quero fazer uma outra, mas bem cedo porque lota, lota de pessoas querendo tirar foto, lota de crianças, adultos. Então vou deixar aí as imagens, o take não é muito, mas é o que eu tenho para hoje para mostrar para vocês um pouquinho da Dinamarca, para mostrar para vocês um pouquinho de Copenhagen. Espero que gostem, deixe já um gostei, isso é muito importante. comentem também dicas para novos vídeos, se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito e para já é nessa que eu vou. Fiquem aí com a imagem maravilhosa do dia de hoje. O foco é a Pequena Sereia, mas eu também quero aproveitar para mostrar um pouquinho do centro. É nessa que eu vou. O foco é a Pequena Sereia O foco é a Pequena Sereia